Em posição... Sete... Aí está dada a partida Serra d'Água e Clube Sport Marítimo a rolar aqui nos 200 metros de perseguição. João, e neste escalão temos oito atletas a participar, apuram os seis primeiros, o que quer dizer que estamos à procura dos dois mais lentos para não passarem à final. Para já terminar a prova, o Rafael Silva com o tempo de... vinte... dois... quatro... oito... Dorsal noventa e sete... Mateus Rosa... In position... Sete... Mateus Rosa a competir contra Gabriel Silva da Serra d'Água. Estamos então à procura dos seis melhores tempos. Como disse bem o Adriano, só dois atletas não vão conseguir o lugar na final. Mostro... Goaaah... Fora... Fora! CIÃO.. In position... Set... Aí está dada a nova partida, dorsal 187, Leandro Cabral dos Prazeres, vai estar aqui com o dorsal 151, Pedro Aguiar. O tempo mais rápido da série anterior foi 22.009 para o dorsal 187. Em posição 7. Aí está dada a partida, temos o atleta do Santanense, Gabriel Barros, a fazer aqui os seus 200 metros também, o roller lagos em pista, dorsal 26, Martim Dias. E atenção ao Martim, João, o ano passado fez aqui um excelente tempo nesta prova, vamos ver. E João, segundo melhor tempo, mas não chega para passar para a liderança do Martim com 25.02. A liderança vai mesmo para o atleta do Clube Sport Marítimo, Rafael Silva, com 22.48. E aí E aí E aí E aí E aí